Oi, 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 oi Cabelinha é foda, cabelinha é pica E a senhora no zap essa puta bexiga Cabelinha é foda, cabelinha é pica E a senhora no zap essa puta bexiga Oi, 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 oi Cabelinha Cabelinha Ôi 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 Cabelinha Foda Cabelinha é fica E a senhora não sabia essa puta bexiga Cabelinha é foda Cabelinha é fica E a senhora não sabia essa puta bexiga Música Abelinha Abilhinho 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 Abilhinho